A Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou as projeções do setor para a produção e as exportações da avicultura e da suinocultura no Brasil. O Brasil é o quarto maior produtor de carne de porco do mundo. Em 2022, foram produzidas cerca de 5 milhões de toneladas. Até o fim do ano, a produção deve aumentar 1,5% e o país caminha para um novo recorde, o de exportações. A previsão é fechar 2023 com 1,2 milhão de toneladas de carne suína comercializadas com outros países, 12% a mais do que o total exportado no ano passado. O principal destino é a China, responsável por quase 40% de todo o volume exportado. O Brasil também tem se beneficiado da diminuição da produção de outros países. Além disso, o reconhecimento dos estados do sul como áreas livres de febre afitosa sem vacinação tem ajudado a ampliar as negociações com os estrangeiros. Se eu tenho uma exportação que puxa volume, eu também consigo aumentar o volume de produção no Brasil. Então é um momento muito positivo e ajuda que a gente tenha uma oferta a manter a oferta. A região sul é responsável por quase 70% da produção nacional. Depois de um ano difícil, a Pauline conseguiu equilibrar a produção. É que os gastos com milho e soja para a ração diminuíram. Além da criação, a empresa dela trabalha com o melhoramento genético dos animais. Se está tendo exportação, se está tendo a demanda interna, mais pessoas querem investir em genética. E assim a gente consegue trabalhar melhor no preço da carne do suíno aqui no Brasil também. Tem um mercado gigante. A China é o principal mercado. O Paraná é fortíssimo nesta agroindústria, nessa produção animal. Então é uma excelente notícia essa boa fase depois da pandemia novamente voltar a vender dinheiro que entra no país.